Mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo vai jogar com três na frente e quatro no meio de campo. O que você acha, Mauro? No 3-4-3, os quatro homens de meio campo têm que ser muito versáteis, têm que marcar como volantes, armar como meias e chegar à frente como atacantes. Principalmente os alas, que têm uma função não só de jogar pelos lados com as pontas, mas também de entrar por dentro e criar a jogada de articulação flutuária. O árbitro apita e começa a partida. Agora é a vez de Gabriel. Mandou um balão lá pra frente. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali, estava bem colocado. Chutão pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. E ele aparece pro copo. Olha a batida! Meteu a bola pra frente. E o time parte em contra-ataque. Pedro! Seria maravilhoso. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Everton Ribeiro. A metida de... Vem a batida! Vem a batida! Opa! Que beleza! A posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Perde um gol desse. A metida de bola pra frente. Pedro! Tentou o par... aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Foi bem ali na defesa. Metida de bola ali pro companheiro. Lá vem o contra-ataque. Agora é a vez de Gabriel. A batida... A batida... A batida de bola pra frente, jogou a vantagem. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? A posição é boa. Fez o lançamento pra frente. Pedro procurou alguém ali na frente. Chegou de cabeça! Gol! Que passeio do time hoje! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. É outra lição de contra-ataque. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Pagou o segundo gol dele hoje. Vai! Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleado. Já rolou a bola para a segunda etapa. Os times continuam os mesmos. Nenhuma mudança no intervalo. Everaldo. Wesley. Delacruz. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Mandou a bola para o ataque. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. E a rascaeta. Bola enfiada pelo meio da defesa. A cabeçada. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Bahia. Acionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque. Como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no origem. É fato. Melhor do que tentar subir para a cabecear. Ih, que lugar de perder a bola. Pedro. Uma bola dessa é quase um recupe do goleiro. Fácil demais. Gabriel. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton. Porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Gilberto Júnior. Recebe Everton, libero. Lançamento. Everaldo. Estava tudo aberto para ele marcar. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para pagar da fita. A ordem é não deixar o adversário respirar. Você precisa sempre apertar a marcação do adversário. Ainda mais depois que o cara fez o que ele acabou de fazer. Deixou o marcador da saudade. Meteu a bola ali na ponta. Everaldo. Abriu o jogo pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Metida de bola por cima. Acabou o jogo. Hoje eles deram um verdadeiro show. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Flamengo tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto